rpg londres mais uma vez com vocês estamos aqui na traseira da londonai então hoje nós vamos falar um pouco sabe de que acomodação em londres pessoal perguntando aí a respeito de como que é o aluguel como que faz tudo aí ó tamo indo embora aí ó ao rpg onde está rodando moto filmadores uk tá eu e moto filmadores uk acabamos de fazer uns vídeos então indo embora pra casa descansar um pouco então galera como tinha dito vou estar falando pra vocês aí como que é o sistema aqui mais ou menos o sistema de acomodação é o seguinte quando eu cheguei aqui em londres eu aluguei um quarto o quarto aqui gera em torno de 100 libras a 120 libras um quarto com tudo incluído ou seja água luz internet tudo incluso então você paga mais ou menos 100 a 120 libras com tudo incluído por semana ou você pode alugar uma casa também a casa em janeira em torno de uns 800 a 1000 libras por semana a libra tá mais ou menos 380 eu preferia alugar um quarto é um estúdio o meu é um estúdio que que acontece o meu é um estúdio flat ele tem banheiro cozinha e o quarto tudo junto eu pago 300 eu pago que enquanto que eu pago 725 no estúdio com tudo incluído internet no prédio garagem com tudo 725 libras por semana e eu moro só com a minha esposa então o que acontece me dá um conforto melhor tem gente que gosta de morar em quarto aí são mais ou menos cinco quartos dentro de uma casa você mora em um quarto e e o povo com os outros pessoal mora nos outros quartos eu não gosto muito então o que é que eu fiz eu aluguei um estúdio pra mim que tem banheiro só pra mim usar junto com a minha esposa e tenho a cozinha no meu quarto então é um banheiro um quarto com banheiro e cozinha só pra mim e 725 tudo incluído como eu disse aí geralmente quando a pessoa tá vindo do brasil que que acontece eu vim eu deixei reservado no meu bolso três meses porque até arrumar serviço e você não sabe se o tempo que vai durar pra você arrumar serviço graças a deus eu cheguei num dia e arrumei serviço na outra semana eu fiquei uma semana só parado então o dinheiro que eu trouxe pra três meses eu pra mim poder ficar bem tranquilo e eu trouxe além dos três meses dinheiro quer dizer setecentas libras vezes três sete vezes três vinte e um da duas mil e cem libras aí eu trouxe mais novecentas libras para alguma despesa então porque moto filmadores um calmo tchau um abraço embora então que acontece comida é pega um ônibus que é parte de ônibus e tudo então eu reservei três mil libras e trouxe comigo três mil libras pra mim ficar mais ou menos uns uns três meses sem passar perto aqui entendeu deixei minha esposa no brasil e vim sozinho para poder achar a casa primeiro e depois que eu achei a casa ela veio depois de seis meses ela veio eu achei melhor porque porque às vezes ela vinha junto comigo e eu não arrumasse serviço nem nada aí ia ficar complicado entendeu aí eu preferi vir antes preparar primeiro tudo arrumar a casa lugar direitinho pra quando ela chegar já tá tudo na mão e também pra poder ela vir a gente já tá confortável e eu arrumar um serviço pra ela começar a trabalhar porque até ela começar a trabalhar e também custar um pouco então eu achei melhor dessa forma então só tem duas opções ou se aluga o quarto que é 120 por semana que dá 120 por semana dá 480 por mês ou se aluga um flatzinho já com tudo que dá 725 igual aluguei então dá-lhe corte então é o seguinte eu tô deixando só esclarecidinho aí porque vocês podem ficar ciente mais ou menos como é que é para poder a acomodação aqui entendeu tem alguns tem algumas revista que fala tem uma revista que chama leros eu creio que se você colocar no google aí leros www.leros.co.uk você deve achar ela ela também tem vários anúncios de de acomodações aqui e não é difícil de achar quando chega não entendeu então tô deixando isso aí só para poder dar uma força aí para todo mundo que tá me perguntando que tem muita gente que tem muita gente que tem muita gente com interesse de vir aí para Londres agora para frente então eu vou estar sempre falando alguma coisinha que possa estar ajudando vocês muito obrigado a todos os subscritos estou muito feliz muito obrigado valeu mesmo para quem ainda que está no canal não recebeu o adesivo e tiver afim de receber o adesivo para dar um apoio para nós e divulgar o canal só mandar o e-mail para rodrigogvusa arroba hotmail.com rodrigogvusa arroba hotmail.com aí na medida do possível vou enviando os adesivos para vocês valeu então tá bom muito obrigado gostou do vídeo clique em gosta aí embaixo compartilha o nosso vídeo para quem não me conhece quem não conhece a nossa fanpage é motofilmador a fanpage motofilmador e o facebook rpg londres então abração tudo de bom para todo mundo que deus ilumine cada um de vocês e tamo junto aí até o próximo vídeo